Olá, saiu o edital para concurso da Polícia Militar aqui na Paraíba As inscrições começam na segunda-feira e custam R$ 70 As vagas são para homens e mulheres, sendo R$ 900 para a polícia e mais R$ 100 para bombeiros Depois do período do curso preparatório, a remuneração vai ser de R$ 3.200 Recém-filiado ao Partido Verde, o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, afirmou que a legenda não vai ficar a reboque de ninguém O prefeito também comentou sobre a possibilidade de seu irmão Lucélio disputar o governo do Estado Uma lei promulgada pela Assembleia Legislativa garante prioridade de atendimento para autistas e acompanhantes A placa com o aviso deve ficar em um lugar visível e precisa ter o símbolo mundial do autismo A lei passa a valer daqui a 90 dias Para você ficar por dentro dessas e de outras notícias, é só acessar o portal MaisPB A lei passa a valer daqui a 90 dias